Se não está aparecendo a opção pegar emprestado no seu aplicativo Nubank, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar como ativar essa função de empréstimo na sua conta ainda hoje. Fala pessoal, seja bem-vindo ao maior canal de empréstimos online do Brasil, eu sou Donato Nascimento. É muito fácil pedir o empréstimo Nubank quando essa função já está aparecendo na sua conta digital, não é verdade? Basta você seguir o passo a passo que o próprio aplicativo te orienta e o dinheiro estará na sua conta em poucos minutos. Aqui no canal eu já mostrei o tutorial de como pegar empréstimo pessoal Nubank, mesmo negativado. Esse vídeo já tem mais de 300 mil visualizações e centenas de comentários positivos. Eu vou deixar no caso de final para você conferir. No entanto, as pessoas que não conseguiram solicitar o empréstimo Nubank, comentaram justamente que essa função chamada pegar emprestado, não está aparecendo aqui no seu painel inicial. E várias pessoas disseram que eu uso o Nubank há muito tempo e mesmo assim não tem a opção do empréstimo aparecendo, assim como nessa conta aqui. Vocês podem observar que não tem a opção aqui pegar emprestado. E é justamente isso que eu vou te ensinar a ativar aqui nesse vídeo. Antes da gente prosseguir, eu quero que você escreva aí nos comentários qual é a sua situação hoje no Nubank. Você já tem uma conta, certo? Mas você nunca conseguiu um empréstimo? Essa opção não apareceu para você ou você já conseguiu pelo menos um cartão de crédito aqui no Nubank? Por favor, escreva aí nos comentários a sua situação no Nubank que eu vou interagir com você. Se você está precisando de um dinheiro rápido, mas não algo muito alto, eu digo em torno de 500 a mil reais hoje, é justamente para vocês que eu estou gravando esse vídeo. com o objetivo de mostrar para você 5 passos para ativar a função do empréstimo num aplicativo Nubank. Fazer aparecer a opção aqui pegar emprestado. Se você está precisando de um valor maior de empréstimo, é importante te dizer que o limite do seu empréstimo, ele vai aumentando gradativamente para 3 mil, 5 mil, 10 mil, de acordo com o seu histórico de pagamento dos primeiros empréstimos. Então, nós vamos um passo de cada vez. O objetivo nesse vídeo é ativar a função do empréstimo primeiro, mesmo que seja com um limite inicial um pouco baixo. Se você seguir o espaço que eu vou te mostrar, eu te garanto que pelo menos um limite de cartão de crédito rápido você vai conseguir. Mas o objetivo é conseguir ativar a opção do empréstimo, beleza? Pessoal, eu vou te mostrar agora 5 ações que você precisa fazer dentro do aplicativo Nubank que vai ativar o seu perfil de crédito positivo dentro desse banco digital. Você sabe que um banco não vai emprestar qualquer valor para qualquer pessoa. É preciso criar um relacionamento bancário de confiança. Você precisa garantir para o banco que você pagará o valor que você vai emprestar. E não vai ficar devendo. Os bancos utilizam os dados, as informações que existem no mercado para saber como está a sua saúde financeira. E como sabemos que a maioria dos brasileiros estão em dívidas ativas e negativados na praça, o desafio fica ainda maior. Siga esses 5 passos que eu tenho certeza que isso vai ativar a função de empréstimo para você. O primeiro passo é você colocar a sua chave Pix no Nubank. De preferência que seja a sua chave CPF ou telefone. Isso porque hoje em dia o Pix é muito usado pelas pessoas para fazer transações. Tanto para receber dinheiro quanto para pagar contas. Então se você tiver a sua chave Pix no Nubank isso vai enviar informações ao banco que você tem movimentações financeiras e isso vai ajudar para fazer isso. Basta você entrar no seu aplicativo Nubank vir aqui nessa opção área Pix você vai clicar aqui e você pode ver que aqui nós temos a opção de registrar ou trazer chaves. Aí você vai clicar aqui e tem as opções CPF, celular, e-mail e chave aleatório. Como eu disse é melhor você colocar CPF ou celular que são os que são mais utilizados. Então se você quer ativar a função de empréstimo aqui no Nubank esse é o primeiro passo que você precisa fazer. O segundo passo é você fazer o maior número possível de pagamentos pelo aplicativo Nubank. Através do Nubank é possível você fazer transferência, pagar boletos, recarregar celular várias funções você pode fazer aqui, inclusive utilizar o Pix. Então use o máximo possível dessas funções de pagamentos pelo aplicativo Nubank assim como trazer a chave Pix isso vai ajudar a você construir um relacionamento bancário com o Nubank o que vai colaborar ainda mais com o seu perfil de crédito positivo, beleza? Então faça esse segundo passo também. Agora o terceiro passo é uma dica de ouro, talvez uma das mais importantes e que poucas pessoas sabem. O terceiro passo é você fazer o Opo Finance no Nubank. Você sabe o que é o Opo Finance? Essa função é regulamentada pelo Banco Central e é uma forma de você permitir que os bancos compartilhem o seu histórico de crédito entre eles. Por exemplo, vamos supor que você tenha um bom histórico de crédito na sua conta dentro da Caixa Econômica Federal. Talvez lá você faz todos os seus pagamentos quem sabe você tenha a sua chave Pix lá ou até quem sabe você já fez empréstimo que pagou, quitou tudo direitinho. Então você tem um perfil de crédito positivo dentro da Caixa Econômica Federal, certo? Ativando a função do Opo Finance você consegue abrir as suas finanças de um banco para outro. Você pode permitir que o Nubank saiba de todas as suas transações dentro da Caixa Econômica Federal como eu usei de exemplo mas dá para fazer com vários bancos. Você permite que os seus dados sejam compartilhados de forma legal a fim de conseguir um empréstimo ou cartão de crédito mais rápido em outro banco. Para você fazer o Opo Finance aqui dentro do Nubank basta você vir aqui no canto superior esquerdo aqui na sua foto de perfil e aqui você vai clicar na opção Opo Finance vocês podem observar aqui, Opo Finance você vai clicar aqui e o Opo Finance, aqui você compartilha e configura os seus dados com outros bancos. Novo compartilhamento, você vai clicar aqui em novo compartilhamento aqui você vai ler essas informações, traga seus dados para o Nubank. É com base nessas informações que vamos desenvolver novas soluções que atendam as suas necessidades e ainda oferecer produtos que façam sentido para você. Então como vocês podem observar aqui nós temos recomendações personalizadas sua vida financeira num só lugar e análise para o nosso produto de crédito como eu falei para vocês eles vão usar isso. Então pessoal, a dica valiosa aqui é você escolher um banco que você já tenha um bom relacionamento. Eu já vi muita gente aplicar essa dica e no mesmo dia ou semana conseguir ativar a função do empréstimo no Nubank então vale muito a pena você fazer isso. Você vai clicar aqui em compartilhar você vai escolher o banco vocês podem ver que tem aqui dezenas de bancos que você pode compartilhar Caixa Econômica Federal, como eu falei basta você clicar aqui e seguir o passo a passo que você vai fazer o Opo Finance mas só vale a pena fazer isso em um banco que você já tenha um relacionamento bancário. Então pessoal, após você seguir essas três primeiros passos principalmente o Opo Finance que eu acabei de mostrar aqui para vocês com certeza o Nubank já vai te oferecer no mínimo aí um cartão de crédito que foi justamente o que aconteceu aqui com essa pessoa. Essa pessoa não tinha como vocês podem observar aqui que não tem ainda a opção aqui do pegar emprestado mas ela já conseguiu aqui um limite de crédito porque ela seguiu esses três primeiros passos. Agora nós vamos fazer os próximos passos para liberar aqui para ela a opção do empréstimo e é justamente isso que você também vai fazer. O que certamente vai acontecer com você é que após você fazer o Opo Finance o Nubank vai te oferecer um cartão de crédito nem que seja num limite inicial de 50 reais mas já é o começo do relacionamento bancário. Então a quarta dica é utilize o limite do seu cartão de crédito Nubank. Isso vai ajudar você a fortalecer o seu relacionamento e confiança com o Nubank. Se ele te liberar em 50 reais de crédito utilize logo e pague a fatura em dia. faça isso e ele vai aumentando o seu limite de crédito. Ele começa a ir liberando 50 reais depois 100 reais depois 200 depois 300 depois 500 quanto mais você utiliza o seu limite de cartão de crédito liberado e paga tudo direitinho melhor é o seu relacionamento isso fortalece a confiança do Nubank com você. E é nesse momento que aparece aqui a função de você pegar o empréstimo vocês tem que saber que só vai ser liberado para você quando o Nubank tiver aí uma segurança pelo menos uma garantia de que você é um bom pagador. Então pra isso a quinta e último passo é um passo que nem todos vão conseguir aplicar mas se você conseguir aplicar pode ter certeza que isso vai aumentar suas chances ainda mais de conseguir ativar a função do seu empréstimo ainda hoje. O quinto passo é você fazer a portabilidade do seu salário para o Nubank. Se você puder fazer isso você vai com certeza aumentar aí drasticamente a sua possibilidade de conseguir um empréstimo no Nubank mesmo que se você tiver negativado. Isso porque a portabilidade do salário é uma garantia gigantesca para o banco de que você tem condições financeiras de pagar o valor do empréstimo. Para você ativar essa função de portabilidade basta você vir aqui nessa parte de baixo descubra mais e procura aqui a opção portabilidade de salário. Essa opção aqui você vai clicar aqui em conhecer e você vai ser direcionado a colocar o CNPJ da empresa que você trabalha e siga o passo a passo. Mas só faça isso se você realmente quiser receber o seu salário aqui no Nubank. como eu disse isso não garante o empréstimo mas aumenta significamente o relacionamento com o banco e é disso que eles precisam para sentir segurança para te emprestar um dinheiro. Se você não tem um salário ou não quer fazer a portabilidade não tem problema basta seguir os quatro passos anteriores e isso já vai dar certo se Deus quiser. Nesse momento está aparecendo para você o card do vídeo onde eu ensino passo a passo para fazer o empréstimo no Nubank quando a função já está ativada. Então clica nesse card para você ver esse passo a passo. Pessoal espero que eu tenha ajudado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.